Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Hoje nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês que Josué Bondifax acabou desabafando em seu Instagram e também vou mostrar pra vocês que Luca Bess, que trabalhava com Gabriel Diniz, sofreu um grave acidente no último fim de semana. Mas antes de eu mostrar isso pra você, eu gostaria de pedir pra vocês que estão chegando aqui agora no canal, primeiramente seja bem-vindo, não se esqueça de inscrever em nosso canal, ativar o sininho de notificações e deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui, rapaziada. Eu gostaria muito de ter o apoio de vocês, porque eu estou trabalhando pra caramba esses dias pra trazer um conteúdo excelente pra vocês e trazer o máximo de vídeo que eu posto por dia. O YouTube só notifica 3 vídeos, se eu pudesse trazer mais de 5, porque pensa em uma coisa que eu gosto de fazer é gravar vídeos, velho. De verdade, hoje eu já trouxe 3 vídeos e 3 super vídeos. O primeiro vídeo que eu trouxe foi falando a história de Natan, que está fazendo um grande sucesso recentemente, um dos grandes nomes do forró. Se você não viu esse vídeo, eu vou deixar o link aqui em cima no card pra você ir lá e dar aquela velha conferida. E o outro vídeo eu vou falando sobre Zé Vaqueiro e Elias Bonquibel, que a ex-esposa de Paulinho Paixão esclareceu sobre as músicas que estava rolando, uma certa polêmica, que eu também vou deixar o link aqui em cima e vou deixar dois vídeos no final desse vídeo pra você ir lá e dar aquela velha conferida. Pois é, rapaziada, como vocês sabem, Josué, bom de faixa, é um dos caras que está fazendo um grande sucesso no piseiro nos últimos tempos com a música Deixa Eu Falar Pra Você. É um cara que eu sou super fã e eu ouço essa música constantemente. Deixa eu falar pra você o que eu faço, você bebe... Mano, essa música é muito top, velho, muito top mesmo, de verdade. E assim, a grande curiosidade é que Josué, bom de faixa, é um cara que faz parte do ex-escritório de Zé Vaqueiro. Acho que é Kaique Pax aí, que é esse cara que ele revelou Zé Vaqueiro lá atrás. E agora aí com Josué, bom de faixa. Então o homem é muito bom, hein? Kaique, cê é foda, hein, bichão? Mas enfim, rapaziada, Josué, bom de faixa, acabou usando suas redes sociais, mas precisamente seu Instagram, pra fazer um desabafo sobre a música Deixa Eu Falar Pra Você, que alcançou o primeiro lugar no Spotify, cara, e assim ele ficou muito feliz e acabou chorando muito ao alcançar essa marca. Vou mostrar esse vídeo aqui pra vocês. A gente sonha, Deus... Deus é bom demais. Deus realiza. Obrigado. Pois é, rapaziada, Josué, bom de faixa aí, eu só desejo a ele muito sucesso, que esse cara vai ganhar o... já ganhou boa parte do Nordeste, mas já já falta isso aqui, ó, pro sucesso dele expandir aí por todo o Brasil. Mas só por isso eu vou deixar um trechinho da música dele aqui pra vocês, porque a música dele é muito top, ó. Dá uma puladinha aqui. Ah, meu Deus... Mano, essa música é muito top, passa muitas coisas na minha cabeça, deixa eu falar pra você, amor. Deixa eu falar pra você. Nem respondeu. Enfim, rapaziada, outra notícia que pegou todos de surpresa aqui no último fim de semana, Luca Bessi, que fazia parte aí da banda de Gabriel Diniz, acabou sofrendo um grande acidente, onde ele acabou desabafando as suas redes sociais também. E assim, rapaziada, a notícia é muito triste, é... logo após uma vez que aconteceu aí com o Gabriel Diniz, esse acidente que aconteceu com ele assim, e ele acabou falando que não sofreu nenhum ferimento grave. Mas enfim, vou acessar esse vídeo aí pra vocês. Hoje, eu nasci de novo. Uma pessoa entrou na frente do meu carro. Na BR. Eu tô aqui no quarto, na casa da minha mãe. Tô com medo da porra aqui de assustar, sabe? O que eu passei hoje foi complicado, de verdade. Mas tá tudo bem comigo. Nasci de novo. É porque assim, hoje eu lutei muito com o carro. Hoje foi... Eu vi tudo, eu vi tudo acontecer. Tava tudo na minha mente. Se eu ficar assustado, eu tô com medo da porra aqui. Parece que eu tô... Alguém vai me buscar aqui, me pegar. Mas vamos lá. Eu vinha na minha linha BR duplicado. E vinha na minha linha rápido. A gente não rápido e imprudente. Mas a gente anda num pé. E um cara na faixa da direita, lá na frente, tinha um retorno. Do nada, esse cara... Bum! Quando eu ia passar dele do lado normal, passando normal do lado. Um carro do lado do outro. Ele joga pro meu lado, sem ver, sem nada. Rapaz, eu pra não bater nele. Eu ia torar ele no meio. Ia ser um negócio feio, meu Deus do céu. Pra mim não bater nele. Eu puxei. Taquei os freios do meu carro. Tum! Acionei tudo que tinha o freio do meu carro. Aí o carro... O carro quis rodar pro lado dele. Já tinha... Ele já tinha saído de cena. Aí eu já quis rodar pro lado do posto de gasolina. Aí eu disse... Eita, meu Deus, vou bater no posto. Puxei o freio de mão no carro. Rodei pra cá. Pra lá da mata. Aí pronto. Saí comendo mato. Descendo o barranco. E o carro rodando. E eu olhando. Eu digo... Eita, meu Deus, vai virar. Se capotar nessa velocidade que eu tava... Tchau e benção. Depois veio federal. Veio todo mundo. Eu parei o carro. Quando eu parei, a adrenalina foi tão forte que eu parei. Eu não acredito. Eu não sabia onde eu tava. Eu sozinho. Eu nunca ando sozinho. Nunca. Mas o Nilson até disse... Porra, nunca tu andas sozinho. É incrível isso, Luca. Mas aí... Chegou a federal e disse... Eu vi o acidente, meu filho. Vi o acidente. Você tá vivo pelo milagre de Deus. Você... Quem segurou o seu carro foi Deus. Foi Deus. E... Porra... Ixi... Eu tô todo bem tremendo aqui, ó. Eu gosto... Meu amigo, quando eu... Eu não acredito... Aqui em choque, eu não acreditei. Você imagina aí. O cara... Eu... Eu rodei. Eu acho que eu tava 140 por aí. 130, 140. Eu... O cara vai rodar um carro nessa velocidade. Agora eu tava... Eu tava... O... O... Polícia Federal disse... Ó, você tava certo. Você tava na linha. Você tava tudo certo. Mas aí, infelizmente... O cara fugiu. Ele não pode mudar. Você não bateu nele. Então, você livrou ele. Quem se deu por rir foi você. Quem perdeu foi você. Mas talvez se você tivesse batido... Nenhum tava vivo. Nenhum dos dois. Seu caramba. Mas eu tô bem. Eu não tive um arranhão. Um arranhão. Tô bem. Graças a Deus. Tá tudo... De boa. Só as lembranças aqui que tá na minha mente. Foi... Foi grave. Gente, foi grave. Mas eu não tive um arranhão. Deus é mais. Deus é bom. Obrigado, meu Deus. Eu só vou no dia que ele preparou pra mim ir. A gente tem um dia certo de ir. E meu dia não era hoje, não. Obrigado a todos vocês. Ligação. Meu celular tá travando. Ligação. Eu não atendi ninguém, gente. Porque eu tô sem cabeça. Desculpe. Meus amigos discutiram. Mas amanhã, depois, eu vou estar podendo falar nesse assunto. Obrigado a todos. Obrigado. Eu amo vocês. Vocês merecem uma honra. Obrigado, gente. Obrigado. Obrigado. É nóis. Os pneus do meu carro voou. Meu carro estourou os quatro pneus. Você vê a lapada que foi. Galera, só pra constar, o rapazinho que fez isso. O abençoado ou a abençoada que fez isso comigo. Fugiu. Tá? Mas, Deus sabe de tudo. Deus abençoou a vida dessa pessoa. Que ele tá abençoando a minha demais. A gente só vai no dia certo. A gente só vai no dia certo. Quando Deus me chamar, eu vou. Entendeu? Mas, tô bem. E eu... Não quis nem saber. Essa pessoa não quis nem saber. Nem prestou seu gol. Foi embora. Foi embora. Mas, rapaz. Eu, como sorrinho, não tive nada. Quando eu olhei e toquei no meu corpo, eu disse... Tô vivo, doido. Tô vivo. Sai do carro gritando que eu sou dele, filho. Então, gente. Eu vim dar esse parecer pra vocês aqui. Que tem muita gente. Luca, diz. Eu tô agoniado, Luca. Fala alguma coisa, Luca. Pronto. E... Tá aí o que aconteceu, gente. E vamos pra frente. Vamos bola pra frente. Viu? Mas, enfim, rapaziada. Graças a Deus que não aconteceu nada demais aí com ele. Falou que não sofreu nenhum ferimento grave. E Deus tem um grande propósito aí na sua vida. E que ele vai conseguir fazer muito e muito sucesso ainda. Mas, enfim, rapaziada. Deixa aqui nos comentários o que você achou dessas duas... Tchau.